O que é isso, Suarana? Tamo junto aí. Gostou da pedra lá, gente? Gostei sim, só foi ruim que eu caí, né? Pô, aí você não pode tá caindo não. Suarana Alca caindo. Não pode, né? Não, Braga. Vamos salvar aí pra galera aí, rapaz. Salve! E aí, galera? Bora, rapaz. Salve, galera. Dá uma boiada aí pra galera da bicicleta aí. Muito fácil. E aí? E aí, budus? E aí, bududu? Tupetinho. E aí, paulista? E aí, janeiro? E aí? E aí, peixe? Peixe, peixoto? E aí? Nada. Peraí, que vai fazer o papo já, budu? De novo? E aí? A bela lá hoje? Isso aí, né? E aí, galerinha? Se inscreva aí no canal. Apagão. Tem o que dizer aí, apagão? Nada, apagão. Deixa o mais. Vai tomar o bagageiro hoje. E aí, bapô? E aí, bapô? Olha o índio teclado aí, ó. Vai pedalar o janeiro. Deixa o like. Deixa o like, hein? É, cinco mil likes. Valeu. E aí, Eduardão? Eduard do Grau? Cabelo de fubá? Vem cá, pô. Sai no vídeo, cabelo de fubá. E deixar o like do vídeo, viu, Eduardão? Aê. Beleza. Beleza. Olha o corte pra galera. Escoce. Ei! Quanto de pera é fazer aqui? Você tem o que dizer hoje da pedalada? Nada, rapaz. Fala alguma coisa aí. Que vai sair... Não sai, eu digo. Que vai sair no YouTube, porra. Ei. Aí, a mulher que vem também vai pedalar hoje, ó. Vem aqui. Fala, galerinha, no meu canal. Não sei falar isso. E aí, galerinha, ó. Não se inscreve no canal, pô. Não se inscreve não, é. Não se inscreve no canal, é. Não se inscreve no canal. E aí? Olha só, grana, pica. E aí? E você, tem o que dizer da pedalada? Manda um abraço pras meninas do YouTube aí. Vai não, é. E aí? E aí? E aí, Naldinho? Tudo bom, né? Não vai pedalar muito hoje? Vou. Naldinho, Naldinho. Aê, Naldinho, você é o cara, viu? 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 Aê? Bá, aí? Segura! Segura! Apagão! Apagão! Manda o dedo no like aí, apagão! Pega lá! Bora, César! É a ladeira do meu orelhinho! Bora, Bora! Bora, Bora! Bora, Bora! A ladeira do meu orelhinho! Bora, Bora! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.